MÚSICA É importante pra caramba, mas aí que tá mano, aí que está Esses mapas são mapas bem difíceis e são mapas bem complicados Se vocês gostam muito, sério, deixa o like que me ajuda muito pra eu saber caso vocês queiram mais Só que esse mapa é diferente, não é igual aquele que eu joguei duas vezes Ele é um mapa que a gente tem que encontrar a diferença, então bora lá Ó, Find the Difference pelo Redstone Master 11 É o nome do negro, cara Tem um negócio aqui, olha só, eu não sei que negócio é esse Que, como é que você foi até, ah, é um carrinho Olha, olha Olha O que tá acontecendo, meu Deus do céu Olha, nossa senhora, Nitro, eu acho que Nitro Oi Nossa, o cara fez, como é que ele fez uma pocinha dessa aqui Como que ele fez uma pocinha dessa Eu não tô entendendo nada Nossa, eu não sabia o que eu ia fazer aqui Ô Deus, você tá falando pra botar alguma coisa aqui, ó Bote as emers Ah, você tem que colocar a resposta aqui A gente tem aqui, papel A gente tem também em Borrow A gente tem que colocar a resposta do negócio aqui Só que aí que tá Aqui a gente tem a original E aqui a gente tem a nova A gente vai ter que ver a original E vai ter que ver a nova E a gente vai ter que exportar Onde que está a diferença, entendeu? Calma aí Deixa eu dar uma olhada aqui que pode ser que vocês acham isso que eu tô pensando Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Pera aí, um, dois, três, quatro, cinco... É... É uma redstone Ah, é a torte Pera aí, parece que tem mais cabeças aqui, Dengoso Não é mais cabeça, Nitro, já sei o que que é Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... O que? Olha essa torte aqui É mesmo, ela é uma torte redstone Exatamente, eu tô falando pra você Só que que tá... O que que a gente coloca de resposta? É... É... Redstone e torte? Hã? Redstone e torte Vamos colocar então Aqui, ó Redstone e torte Mas será que é isso? Vai, Dengoso, boa sorte Ah, tá, tem que colocar aqui Não aconteceu nada Tá, vamos mais uma coisa Porque a gente tem que entender o que que tem que escrever, tá ligado? A gente tem que entender Hã... Redstone Calma aí, eu vou descobrir Dengoso, não se preocupa não, meu querido É... Torche? Eu coloco só torche Colocar só torche Calma aí, eu vou tentar aqui, eu vou tentar aqui, ó Pera aí Deu errado Ô, você pegou o papel Calma, eu peguei, eu peguei Abriu É só colocar torche e abriu, mano Que da hora Beleza Caraca, que legal, mano Esse mapa de Encontra a Diferença não é nenhuma disputa Aqui a gente tem o original Aqui a gente tem o novo Vamos ver mais uma vez O que que tem aqui Bom, a gente tem uma TV Com água ali Três e tá, beleza Agora vamos no outro e vamos dar uma olhada Achei Qual que é a diferença? O vidro O vidro? O vidro O vidro É a cor dele, né? A cor do vidro O vidro O vidro O vidro O vidro Vamos dar uma... Ah, eu acho que eu sei qual que é a diferença Eu acho que eu sei qual que é a diferença, Negoso Não, não sei não Eu achei que o o... Também onde que é a diferença Eu acho que seria... Eu não sei qual é a diferença Calma Calma aí, calma aí, calma aí Eu achei que ia ser o olho do bicho Qual que é a diferença É o bico dele É o bico dele? É o bico dele Mas como é que vai escrever o bico dele? Então, exatamente Como é que a gente vai colocar o bico do pato? Porque tipo, aqui ó Você pode ver, ali é uma tocha E aí, beleza Aqui, eu não sei qual o nome desse item F3H, né Que tem que colocar Eu acho que sim, peraí Eu vou achar uma coisa Aqui, tem um Red Sand Slab Entendeu? Uhum E aí, ali, entendeu? Tem um bloco roxo grande Que eu não sei que bloco é esse É o de concreto, se eu não me engano Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte A gente tem que colocar o de concreto Coloca Orange Concrete Eu acho que seria assim, Nick Eu não sei o nome falando É real mesmo pra você Deixa eu até colocar aqui, ó Orange Orange Concrete Foi? Tenta aí Eu vou colocar o... Não Seria, seria o que? Seria o bico? Como é que a gente escreveria isso? Ah, eu não estou procurando aqui É BIC B-E-A-Q K Quer dizer K Não, eu falei errado Não é Q não É K B-E-A-K B-E-A-K Uhum Aham Mas... Esta aí É isso É assim que escreve Caramba Eu tipo Eu achava que não ia ser assim Desse jeito que escrevendo Tipo O bico do bicho Tá ligado? Ainda é... Eles utilizaram o bico Da hora, da hora, legal Mas tá, vamos ver aqui agora Hum... Eu já sei Ah, acho que eu sei qual que é É a casa É a casa Hum... Qual o nome desse bloco vermelhão? É... Não, mas o... O novo... Hum... Eu não sei qual o nome desse negócio aqui Hum... Olha, eu deixo... Se você quiser, você pode entrar no GameMod e clicar e pegar o nome dele só pra saber qual é o nome Eu vou fazer só isso que pedindo, peraí Você vai pegar... Vai botar... Agora vai... Vai... Pega o outro aqui também, pronto, aqui ó Só fiz isso aqui ó, vou botar no GameMod 2 Volta... E eu vou passar pra tu aqui Como que escreve, ó... Vamos dar uma olhada aqui, ó... Deixa eu dar... Você colocou no chão, Denguzu Eu coloquei sem querer, porque eu não tô no GameMod 2 Eu percebi isso daqui só agora Toma Tá, obrigado Agora foi Tá, deixa eu ver aqui ó... Red Nether Brick Então... Red... Red... Nether... Brick Caraca... Será que é isso mesmo? Nossa, bem... Eles botam muito difícil, porque você vê muito o Minecraft, não é possível Será que... Não... Se bem que eu acho que ele deve ter colocado... Hum... Deve ser estrutura Da casa Estrutura? Ou House, ou House House, vamos colocar House House Não... Não sei qual é, mano... Falando sério mesmo, eu não tô entendendo agora essa parte Porque tipo... A gente pode ver... Que a estrutura da casa, ela é diferente Tipo, ela é diferente da estrutura da casa aqui Meio que ela era de uma coisa ali Só que aqui ela é diferente, entendeu? Então meio que a gente... Teria... A estrutura pra colocar Só que como é que a gente coloca? A gente coloca estrutura, será? Como resposta? Será que não é o nome... Será que eu tento colocar o nome desse bloco aqui, ó? É, eu não coloquei o nome desse Nether Brick não, né? A gente pode trocar Aham, eu acho que é o Nether Brick Nether Brick Nether Brick Porque normalmente sempre foi a... A coisa, tá ligado? Se bem que... Vai Eita Calma Não, é Nether Brick Aí que tá Olha, deve ser... Hum... Calma aí, deixa eu ver uma coisa aqui Block, tá ligado? Tipo, alguma coisa assim Tipo, block Eu tentei colocar block, não foi? Não foi? Você tentou colocar block? Você teve a mesma ideia que eu Não foi? Caramba, que droga, mano A gente não sabe o que que... Tipo, a gente não sabe escrever o que seria isso daqui Não sei se é a estrutura que a gente pode chamar Hum... Ah, você tentou colocar a estrutura? Hum... Struuuu Não, seria... Ou seria... Schematic Schematic Não, mas Schematic seria tudo, eu acho que seria o sistema Eu tentei, eu tentei Eu vou tentar aqui Não funcionou, não Não funcionou, não Não funcionou, não Então tá, vai Tenta mais uma vez aí Coloca a estrutura Eu não sei escrever a estrutura Eu também não Por isso que eu tô falando pra você colocar É structure É structure Eu acho que é... Eu acho que é assim, ó Não sei se é com... Ah, é com S É com S É com S mudo? Não, com S com certeza É S mudo, é S mudo Aqui ó, eu já botei, já botei Não Não é... Olha, eu tive uma ideia Hum... Pode falar Pra saber o que é A gente vai dar uma olhada Entendeu? Porque não tem como, né galera? Não tem como A gente... A gente vê... É que a gente não é gringo A gente... Nem que a gente não é gringo Que... né... Os caras também não... Não tão colaborando muito Pra gente entender, né? Calma, é fácil ver aqui É só ver aqui nesse... Calma aí Onde é que tá? Tá aqui ó, nesse daqui Ah... É brick? É... É brick? Ah... É só colocar o primeiro nome Mas... Ah... Brick é tijolo, não é? É tijolo Ah... É mais do que a gente pensou A gente... A gente... Né... Tá, beleza Vem cá, me dá TP Vai pro game mod 2 Que realmente... É... Complicado Complicado Só que a gente tá aqui com mais uma A gente tem um original aqui Tem algumas... Algumas areias Tem cacto e tudo mais E a gente tem aqui também O que tá... Ah... Agora aqui é o chão É o chão Meu Deus... Olha aí Só que agora seria sandstone? É, acho que é... Calma aí, acho que eu sei o que que é Pera aí, vou botar aqui Não, eu sei o que que é Eu acho que é... É só sandstone só, eu acho Pera aí, vou botar aqui pra você ver aqui, ó E foi moleque Nossa senhora, hein Nito Cê tá indo bem Cê tá indo Ai, velho gringo Ai, velho gringo Tá, a gente tem esse novo aqui Que é o Papai Noel Papai Noel aqui dessa vez Beleza Uh, uh, uh É a barba dele É a barba dele? Ah, mas acho que eu sei o que que vai ser Pera aí, eu vou... Eu sou muito esperto do negócio Vou botar... Deve ser lã Aqui, ó Certeza Não Eu acho que seria assim, ó É a barba? Ah, a barbinha dele, viu? Não é só você É a barba? É beard? Assim, ó Beard Beard Entendi Beard Entendeu? Uh, pera aí M e um V ali em cima, praticamente M e um V, mas eu acho que isso aqui é a mesma coisa Não, não é um M e um V, mas... É o H É o H O que? É a logo do Hypixel É, então é isso que eu tava vendo Eu pensei, será que é Hypixels aqui? Isso aqui é o M de Mineplex Ou não Ou sei Mas qual que é a diferença? Tudo aqui é diferente Isso que é problema A gente coloca server, tá legal? A gente coloca... A gente coloca... A gente coloca... A IP... Deixa eu colocar a IP só de zoa Só pra... Vou botar o server Eu vou colocar a IP Não, não é server Vou colocar a diferença ou IP do servidor Não, não é IP, né? Com... Com certeza não ia ser IP Ahn... Vamos colocar... O... O... Cerela Ah, peraí Eu acho que eu sei o que que é, então Não sei se eu acho que não é o U não Eu entendi Acho que eu sei o que que é Calma aí Logo! É logo! Ahn... Faz sentido, hein, gente É meio burro mesmo Não, moleque Eu sou esperto Tá, aqui no original A gente tem uma casa Com a cor azul de cama E tudo mais... Esperto, meu Deus do céu Eu sou esperto Tá, e aqui a gente tem uma casa com azul de cama E... É a cama, Cat? Eu acho que é o baú É o baú? É o baú Ahn... Eu sei o que que é o baú Baú... É o baú trap Uhum Ahn... Então seria... Trapped chest? Ou... Chest? Vamos colocar... Acho que é só chest Vai lá, Denguzo Mas sim, prão É... É... Tá, e o Denguzo é o best gringo Best gringo heavy Ah, é uma câmera, Denguzo Agora? É uma câmera, agora é uma câmera Beleza Eu... Isso... Isso aqui é da Sony, eu acho Isso aqui é da Sony Ah, é a lente dele, é a lente dele, eu acho É a lente 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 Lens 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 Lens, também tem que ser lens Porque lenses é quando você quer comprar Ai... Eu não escrevi Eu não sei... Como é que é? Acho que pode ser assim, ó Vai lá Não... Ahn, a gente pode colocar glass É, pode ser glass também, né? Pode ser glass, 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 glass Vamos vim aqui, vamos testar Não foi também Olha, eu vou falar pra você que eu não sei Eu não faço a mínima ideia Ahn, glass, 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 glass... Lens... Lens... Não é lens Eu vou colocar lens aqui Eu tentei botar lens Abriu, coloquei lens Isso ele foi errado, né? Ué, eu escrevi L-E-N-S, não é isso? É isso Ah, eu escrevi o L maiúsculo Ah, entendi Só que aí que tá, olha só Eu tive uma ideia Eu acho que eu sei o que que é Não, calma, calma, calma Ah, eu sei o que que é O que que é? O que que é, então? É a alavanca dele atrás aqui, ó Tem uma alavanca Não precisa escrever alavanca em inglês, não Uma alavanca? Alavanca em lever Lever Não é muito difícil Vou botar aqui, peraí Ih, moleque Mas qual que é a sua ideia, Denguso? Fala aí a sua ideia A minha ideia é a gente passar aqui, entendeu? Passamos Só que aí que tá, não vamos cair, entendeu Nitro? Porque... Olha só Vai Beleza Tá, gente, olha só Esse vídeo vai também pra aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você vai deixar aquele seu like Me ajudou demais Mas então é isso, gente E até a próxima Valeu, falou, hein? Tchau